Olá, muito bom dia pra você hoje, segunda-feira, 5 de agosto de 2019, estamos chegando a partir de agora pra deixar você muito bem informado. Olá, é um bom dia. Bom dia, Daiane, bom dia pra você que tá em casa. A partir de agora o Silbarra Pesada está no ar. Bom dia, Capital do Minério. É isso aí, seja muito bem-vindo e é claro que hoje a gente vai trazer muitas notícias, muitas informações e eu já convido você pra conferir alguns dos destaques desta segunda-feira. O motorista sofre fratura exposta em uma das pernas após se envolverem em um grave acidente no bairro Cidade Jardim. O corpo de um homem de 43 anos foi encontrado por moradores no bairro Nova Carajás. A vítima teria sido morta a facadas. Criança de um ano e seis meses foi morta durante uma briga entre o pai e o autor do crime. O caso aconteceu em uma localidade da zona rural do município. E ainda, casal foi encaminhado para a delegacia após se envolverem em confusão numa boate da cidade. Essas e outras notícias a partir de agora no seu Barra Pesada que já está no ar. Seja muito bem-vindo mais uma vez. A partir de agora, seu Barra Pesada no ar com muita notícia e por favor, a sua participação é fundamental com a gente a partir de agora. Então já anota aí o nosso WhatsApp, onde você pode estar mandando a sua mensagem, fala o seu nome, o bairro que você mora e daqui a pouco a gente separa aquele tempinho especial para agradecer, mandando aquele alô todo especial para você que nos acompanha. Sejam nossos amigos e seguidores no Facebook também. Pega seu celular, coloca aí Barra Pesada para o Apebas, dá uma curtida e acompanhe todas as reportagens desta segunda-feira. Siga a gente no Instagram, já aparece aí o nosso Instagram, arroba Barra Pesada para o Apebas. Lá você acompanha um pouco dos nossos bastidores e as reportagens que a gente exibe aqui também. Quer rever a programação desta segunda-feira completa? Não tem problema. Entra aí no seu celular, tablet, computador, coloca aí no YouTube, Barra Pesada para o Apebas e acompanhe o programa completo e fique bem informado. Tem o Twitter para você acompanhar o Barra Pesada também, através do Twitter, um pouquinho dos nossos bastidores, as informações. E é claro, fique à vontade para você seguir e acompanhar os apresentadores aqui. Você me encontra no Instagram, que é arroba Daiane dos Santos, OFC. Por favor, me segue lá, vai ser uma honra, um prazer ter você comigo também. Já segui, já sou seguidor dela, viu? Já sim. Curte lá também na página do Elvis Silva no Facebook, dá uma curtida lá e vire nossos amigos e acompanhe a nossa rotina diária. É isso, fique com a gente então até as 13 horas, ficando sempre muito bem informado, porque você já sabe, o Barra Pesada para o Apebas é jornalismo em primeiro lugar. Então vamos trabalhar, né Elvis? Vamos trabalhar. Bom, e a gente abre então o Barra Pesada de hoje, mostrando como foi o segundo encontro do Grupo Império dos Pitibus, que aconteceu neste final de semana aqui na cidade, Elvis. Pois é, Daiane. O encontro visa desmitificar que a raça Pitibu é agressiva. Segundo a organização do evento, tudo depende de como o animal é criado. Olha que matéria bacana na tela do Barra. A tarde foi de diversão e muita brincadeira para os cães da raça Pitibu. Aqui eles puderam brincar com seus donos e interagir com os demais cães. Para os criadores, foi um dia de muito aprendizado e, claro, alegria em família. A prova está aqui. Seu Josileudo veio com a esposa e a filha trazer o rock e o balboa para brincar. A pequena Luana é apaixonada pela dupla de pets. Josileudo participou do primeiro encontro e fez questão de marcar presença no segundo. Ele é apaixonado pela raça Pitibu. Já teve outros cães da mesma raça. Esse encontro aqui é muito importante, né, cara? Para a gente mostrar um pouco da raça, conhecer essa raça de Pitibu, que é tão, vamos dizer, discriminada, né? Discriminada. Mas, graças a Deus, eles estão se comportando muito bem. A primeira vez que eles saíram de casa hoje. É, para conhecer os outros animais aí. E eles estão se comportando muito bem. Brinco. Brinca. Tem uma preferência ou gosta dos dois, do mesmo jeito? Dos dois. O encontro visa desmistificar que a raça Pitibu é agressiva. Tudo depende de como o animal é criado. O cão é do modo dono. Porque se você cria o seu cachorro batendo, futuramente ele vai te agredir. Mas se você cria com carinho, igual uma criança, todo tempo ele vai te defender e ficar do teu lado. Entendeu? Você tem que saber cuidar do cachorro. Durante o encontro, teve a palestra de como adestrar seu pet. Paulo Rossi foi o responsável pela dinâmica. Eu trouxe para o pessoal aqui uma ideia do uso do colar de elos e da guia para o Pitibu, né? Que é para a gente ter um controle maior sobre o cão, para as pessoas passearem melhor com os cães. E tirar um pouco a metodologia das pessoas de que ele é um cão agressivo. O Pitibu, ele não é um cão agressivo. O que se torna agressivo é a forma de que você vai conduzir. O encontro foi organizado pelo Grupo Império dos Pitibu. Francisco Souza esteve à frente dos trabalhos e explica o objetivo do encontro dos criadores da raça Pitibu. Com o intuito de mostrar realmente o que é o Pitibu, né? Que é um cão que ele pode conviver na sociedade como qualquer outro. Você está vendo aqui vários dogs do mesmo tamanho, porte grande, mas se comportando bem como qualquer outro animal, sendo que tem um tutor responsável, né? Francisco é apaixonado por animais. Na casa dele já são mais de dez. Porém, a paixão dele mesmo é pela raça Pitibu. Tenho 16 pets, né? Incluindo os gatos. Pitibu em si são quatro Pitibus. Tenho quatro Pitibus dentro de casa mesmo, junto com as minhas crianças. Tenho crianças de nove anos, doze anos, todas que convivem perfeitamente com os Pitibus. O Pedro também aproveitou o encontro para trazer o Luke, que já está com três anos. Passou a tarde brincando. O jeito agora é descansar um pouco para recuperar as energias. Pedro também é fascinado pelo animal de estimação da família. Gosto muito da raça. Nunca tinha tido Pitibu. Tive um agora, né, que é esse. Ganhei ele, da minha irmã, que ela também cria um Pitibu há um tempo. Gostei muito. Dizem que Pitibu é um cachorro violento, mas você está vendo. Você nunca chegou perto do cachorro e ele está 100% tranquilo perto de ti. Está aí então o encontro dos Pitibu bastante movimentado. E o intuito é desmitificar, ou seja, desmentir esses boatos que existem, que o Pitibu é bastante agressivo, que o Pitibu, dependendo da criação, ele pode ficar bastante agressivo, mas o recado foi dado do organizador do evento. Tudo depende da criação. Mas eu não vou mentir para você não, viu, Elvis? Olhando aí a reportagem, a gente vendo o tamanho dos bichinhos lá, dá um certo receio. Eu acho que isso é inevitável. A gente não sentia esse receio, esse medo. Mas é assim, vai de cada um, né? E como foi dito na reportagem, vai da criação. Quem gosta, gosta. A gente tem que respeitar. Mas eu, particularmente, eu tenho um medinho aí, mas amo os animais de modo geral. E isso faz muito sentido. Acho que faz todo sentido mesmo, Elvis, o fato da criação. Porque é como se fosse uma criança, né? De acordo com o que você cria ali, você vai criar um temperamento baseado da forma como ela é orientada, da forma como ela é criada ali, né? E o que a gente fala, o que a gente faz, tudo isso acaba trazendo resultados futuros e assim é com os animais. Não faz muito sentido isso. Realmente é a forma que deve ser criado com muito carinho, com muito cuidado e atenção. E nada de agressividade e violência, né? Dá um medinho em dar. Muda de assunto, a gente vai chamar ela agora, Anny Ribeiro, para falar para a gente sobre a Clínica Sorriso BEL, trazendo sempre muitas inovações e é claro que é melhor oportunidade para você fazer o seu tratamento odontológico, né? Boa tarde para você que está em casa acompanhando o Barra Pesada. Estou aqui hoje para te fazer um convite muito especial. Quer mudar o seu sorriso, mas tem medo de ir ao dentista? As Clínicas Sorriso Ideal têm uma solução para você. Já ouviu falar da anestesia em dolor? Na Sorriso Ideal é possível. Venha fazer seu tratamento de implante totalmente seguro, com resultado preciso e imediato. Sem cortes, sem dor. Aqui na Sorriso Ideal temos os melhores profissionais e técnicas de alta qualidade. Então ligue agora para 981-34-0455 ou 991-0777-41 e agende uma avaliação. O resultado que você sempre sonhou está aqui, nas Clínicas Sorriso Ideal. Deixa eu deixar mais um pouquinho então aí, Elvis, o contato para você que está em casa. já anotar, liga lá, marca logo a sua consulta, a sua avaliação. O que a gente garante para você é que você vai ficar muito satisfeito com o tratamento odontológico porque é as melhores facilidades com os melhores profissionais. Portanto, vale a pena demais, viu? Vamos de formação? Vamos de formação. Membros da Associação dos Produtores Rurais, afetados pelo Parque Nacional do Campos Ferruginosos da Mineradura Vale, se reuniram com os advogados na tarde da última sexta-feira, Daiane. Exatamente, Elvis, e o objetivo do encontro foi discutir sobre o atual panorâmica de procedimentos aí de regularização fundiária do parque. Está tendo um impasse lá, mas para a gente entender melhor do que se trata, nós vamos acompanhar agora. Xadrez, na tela do seu Barra Pesada. Desde que foi criado o Parque Nacional Campos Ferruginosos, surgiu também a Associação dos Produtores Rurais Afetados pelo Parque, a APAP, que hoje é presidida por Marcelo Catalão. Nós somos 32 proprietários, moradores, produtores rurais, fazendeiros, agricultores, que estamos na dependência do parque desde esse decreto. E o principal papel da nossa associação é defender os interesses nossos. Eu, por exemplo, tenho uma história de 33 anos nessa área. Eu, minha família, todos nós e muitos outros. E aí, de repente, nós nos deparamos num decreto, onde houve um estudo, houve um interesse por parte da Vale, que disse que a minha área era propícia para esse parque. Ok, então vem conversar comigo, que sou dono. E não houve essa conversa, nem comigo, nem com nenhum dos meus outros colegas. De acordo com o presidente, com a criação do parque, os associados produtores rurais não puderam mais comercializar seus rebanhos e nem manter suas propriedades. Hoje, a minha área, eu sou produtor de boi, sou pecuarista, então eu engordo o boi. Aí eu vou vender boi, eu engordo o meu boi, eu vou vender, o meu carro está bloqueado, por sobreposição de um parque que eu nem sabia para que que era, por que que era, por que que a minha área estava entrando dentro. Simplesmente foi decretado o parque e eu fiquei impedido de vender boi. A associação deu entrada na Justiça Federal, com uma ação na qual pediu a suspensão das operações do projeto S11D da Mineradora Vale, no município de Canaã dos Carajás, o maior projeto de mineração do planeta. Nesta mesma ação, a APAP argumenta ainda que o Parque Nacional foi constituído com condicionante das licenças ambientais para a criação da S11D. Na última sexta-feira, um grupo de produtores se reuniu para debater pautas sobre o impasse entre a mineradora ICMBio e os produtores rurais afetados. A reunião entre associados e advogados da associação é para falar sobre o atual panorama de procedimento de regularização fundiária do Parque Nacional Campos Ferrujinosos. Fernando Gonçalves é um dos advogados e falou sobre a importância do encontro. Nessa reunião, ficou definido que o ICMBio irá concluir até o dia 30 de agosto todos esses processos e está previamente definida uma reunião entre essas mesmas partes, a Associação, ICMBio, Vale e o Ministério Público Federal, no dia 3 de setembro, agora, em Marabá. Provavelmente, nessa reunião, haverá a apresentação de proposta de aquisição da área pela Vale. Está aí, o impasse, uma situação que gerou insatisfação e o fato é que foi parar na justiça, né, Elvis? Agora, está aí, a gente vai continuar, inclusive, acompanhando aí esse processo porque existe aí essa reclamação desde quando começou os trabalhos da mineradora Vale aí no campo ferrujinosos e a gente vai continuar acompanhando, né, qualquer notícia nós vamos trazer aqui no Barra Pesada. Sindicato dos Produtores Rurais reunido junto com a Presidência tanto Parauapebas como o próprio Marabá reunido, trazendo a força do homem do campo. É verdade, é verdade. Vamos falar de clínica que é referência em Parauapebas? Isso, falar da importância de cuidar da saúde dos olhos, né? Quero falar pra você da Clínicas de Olhos Brasília com promoções especiais e além das promoções um bom atendimento, uma clínica de excelência pra você com profissionais qualificados. Tudo isso você encontra na Clínica de Olhos Brasília. Os olhos é um dos cinco sentidos mais importantes que possuímos e mais sensível que uma câmera. Mas os nossos olhos estão sujeitos a falhas e defeitos que podem acabar nos atrapalhando no dia a dia. Se você tem algum problema de vista, não se preocupe. Você tem a Clínica de Olhos Brasília. Facilitamos a sua consulta com os melhores oftalmologistas do Pará. Exames que proporcionam rapidez e segurança para seus olhos. Mais tecnologia com equipamentos modernos. Ainda emitimos laudos para o DETRAN. Agende sua consulta pelos nossos telefones. Clínica de Olhos Brasília. Em dois endereços. Rua Marabá 94 e Rua do Comércio 38. Na Rua Marabá e na Rua do Comércio. Uma clínica que te aguarda pra fazer aí aquela consulta com profissionais de qualidade, profissionais da área que vai te dar uma confiança na hora de precisar da sua visão. Daiane. O Barra Pesada faz o primeiro intervalo de hoje. No próximo bloco você vai ver que uma mulher perdeu o controle do veículo e acabou batendo em um poste no bairro Beira Rio. Três pessoas estavam no carro, incluindo um bebê de um ano. E ainda no bairro Cidade Jardim, o motorista sofre fratura exposta em uma das pernas após se envolver em um grave acidente. Agora meio-dia e sete minutos. O Barra Pesada volta já já. Não sai daí. Seu Barra Pesada está de volta. Obrigado aí pela sintonia no Canal 30, aqui no Seu Barra Pesada, pra você que está em qualquer lugar da nossa querida Parauapebas, aquele abraço da Daiane e do seu amigo aqui, Elvis. E vamos juntos seguindo de informação. É isso aí. Muito obrigada sempre você que está ligadinho com a gente. Manda sua mensagem aí pro nosso WhatsApp. Já já a gente manda aquele alô todo especial pra você que nos acompanha nesta segunda-feira. Seu Barra Pesada trazendo pra você todas as notícias, as últimas informações de Parauapebas e região. Agora, Daiane, como você é dona de casa, você gosta de comprar barata? Claro! E como, viu? Verdura, carne... Sim, eu já sei que você vai falar de um lugar que é especialidade quando o assunto é economia, hein? Então eu quero falar pra você dos supermercados Primavera. Na rua, no bairro Primavera e lá no bairro da Paz. Você compra no supermercado Primavera frutas, legumes, verduras, com preços especiais e a entrega é rapidinha. Parcela no cartão e com certeza o atendimento é nota mil. Tudo o que você precisa no supermercado Primavera tem. Açougue, padaria, frutas e verduras fresquinhas. Além de produtos de primeira qualidade e com o melhor preço da cidade. Aqui você ganha nas ofertas e concorre a prêmios. Venha para o melhor supermercado da cidade e comprove a verdadeira diferença nos preços e produtos. Supermercado Primavera, em dois endereços. Rua Belém, número 303, bairro Primavera. Rua Socoente, número 186, bairro da Paz. Recado dado pra você, dona de casa, que quer comprar barato, quer aí economizar no final do mês e ter aí qualidades em todos esses produtos só no supermercado Primavera. Daiane? Estamos agora de meio-dia e 14 minutos. A gente segue com informação. A motorista de um carro de passeio perdeu o controle do veículo ao passar por um quebra-molas e acabou colidindo em um poste de energia elétrica, Elvis. Pois é, Daiane. Um acidente aconteceu na Avenida E, no bairro Beira Rio, e as pessoas estavam no interior do veículo incluindo um bebê de apenas um ano. Felizmente, ninguém ficou ferido. Uma família levou um grande susto após bater o automóvel em um poste de energia elétrica. Era por volta das 22 horas da última sexta-feira, quando tudo aconteceu na Avenida E, no bairro Beira Rio, em Parauapebas. De acordo com informações, a motorista não teria visto a lombada e acabou perdendo o controle do veículo. Um dos pneus do carro acabou estourando e ela subiu aqui nesse canteiro central. Em seguida, bateu no porte logo mais à frente. Como podemos ver na imagem, o porte caiu bem em cima do veículo. Dentro do carro estavam a condutora, o esposo e o filho do casal, uma criança de um ano e cinco meses, que no momento da colisão estava dormindo no banco traseiro. Felizmente, ninguém ficou ferido no acidente. A cena no local impressionou as pessoas que passavam pela via. O porte caiu exatamente na parte onde estava o bebê. Estava assistindo TV, aí eu ouvi o barulho, meu esposo correu. Não queria correr, eu corri também. Quando eu cheguei aqui fora, a proprietária do veículo já estava vindo com a bebezinha no colo. E, graças a Deus, não aconteceu nada de grave, está todo mundo com saúde e isso que importa. De acordo com esta moradora do bairro, outros acidentes já ocorreram no mesmo perímetro. A falta de pintura na lombada pode ter sido a principal causa deste e de outros acidentes na avenida. Eu já vi acontecendo outros acidentes com moto devido ao quebra-mola. Ele sempre pede o controle no quebra-mola e cai mais para frente. Agentes do DMTT estiveram no local fazendo os procedimentos cabíveis e organizando o trânsito. As pessoas envolvidas no acidente não sofreram nenhum tipo de ferimento e não precisaram de atendimento médico. Mas agradeceram a Deus pelo milagre da vida. Olhando as imagens, a gente chega à conclusão que foi um verdadeiro milagre. O que chama a atenção aí, Elvis, é que o poste caiu justamente no local onde estava a criança, no banco de trás. Mas, graças a Deus, não tiveram ferimentos, saíram ilesos deste acidente toda a família. E a gente já pega, então, esse gancho e chamar a atenção aí das autoridades, do órgão responsável fiscalizador, no sentido de colocar as sinalizações adequadas e necessárias nessas avenidas. Contando também com a prudência, com a responsabilidade, com a atenção total dos condutores. Mas olha só, Elvis, a situação que ficou o poste por cima do veículo. Atenção do DMTT, passe no local, veja se realmente todos esses acidentes estão sendo ocasionados pelo quebra-mola. Faça uma sinalização para que isso não possa acontecer. Muitas das pessoas, existem pessoas que não creem em Deus, respeitamos todas as religiões, mas é nesse momento que a gente sabe que Deus existe e que Ele é maravilhoso. Ah, é, Jesus é lindo demais. Ele foi lá e colocou a mão, com toda certeza, gente, eu particularmente, como você falou, cada um acredita naquilo que quer, mas eu tenho a certeza, a plena convicção de que Deus colocou a mão e evitou que algo pior acontecesse. Estamos aqui mostrando essa matéria, felizmente, essa criança saiu com vida, mas hoje aqui na tela do Barra, nós vamos trazer uma notícia que, desde a minha chegada no Barra, que eu vi a reportagem, meu coração está doendo bastante. Uma criança, uma criança... De um ano e seis meses. É, foi morta a facadas na zona rural por vingança. O rapaz foi vingar o pai e descontou na criança com uma facada. Ainda hoje nós vamos trazer todas as informações deste caso assustador e é revoltante. Mas agora, deixa eu falar com você, da Ponto 1 Celulares. Olha, se você ainda não baixou o aplicativo da Ponto 1, baixa logo, viu? Tem muita gente já aproveitando, porque o aplicativo da Ponto 1 Celulares chegou para fazer a total diferença no quesito atendimento aqui em Parabapebas. Preste sua atenção neste VT para você saber como que funciona o aplicativo da Ponto 1 e aí você vai entender como vale a pena baixar. Você sabia que a Ponto 1 agora conta com uma novidade? Hum, estou sabendo sim. Eles têm um aplicativo onde você tem todas as novidades em celulares e promoções sem sair de sua casa. E ainda conta com uma opção que para mim é a mais legal. Baixando o aplicativo eu posso fazer o orçamento do meu celular quebrado sem sair da minha casa. Após ter feito o meu orçamento, a Ponto 1 busca e entrega sem eu precisar sair da minha casa. Ou se preferir, solicite os serviços também pelo nosso WhatsApp. E olha, já tem uma novidade para você. Se você baixar agora o aplicativo da Ponto 1 Celulares e você solicitar qualquer serviço, porque esse aplicativo também oferece para você assistência técnica do conforto do celular. É isso mesmo, você vai solicitar a equipe da Ponto 1. A equipe vai na sua casa, pega o aparelho, faz o reparo com toda a responsabilidade e qualidade no atendimento. Depois devolve aí na sua casa. Vale a pena demais. Inclusive você fica por dentro de todos os produtos e as promoções. E se você comprar algum produto, se você adquirir qualquer coisa ou solicitar assistência técnica, aqui no aplicativo da Ponto 1 você tem 10% de desconto e também não vai pagar a taxa de entrega. Portanto, baixa logo o aplicativo da Ponto 1 Celulares e fique à vontade para você ir na loja. Fica na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. Elves. Daiane, a imprudência teria ocasionado mais um acidente registrado no bairro Cidade Jardim. Pois é, Elves. Dois veículos se colidiram e um dos motoristas teve fratura exposta em uma das pernas. Vamos acompanhar a reportagem completa agora na tela do Barra. Neste vídeo gravado por um aparelho celular, é possível ver a vítima no chão, esperando por atendimento. O carro está capotado. Vamos acalmar ele aqui. Bota a sombra nele aí. Bota a sombra. Bota a sombra em cima dele aí. Dois veículos acabaram colidindo após um dos condutores não obedecer a placa de sinalização. Um dos motoristas, identificado como Adilson de Azevedo, foi levado ao Hospital Geral de Parauapebas com fraturas expostas em uma das pernas. O acidente aconteceu aqui nesse ponto da Rua B5, no bairro Cidade Jardim. Olha, aqui pelo chão a gente pode perceber ainda as marcas, né? A marca da freagem aí dos veículos devido a essa colisão. Aqui pelo local também ainda há vestígios dessa colisão que aconteceu, dessa batida com os dois veículos. Várias partes das carenagens dos dois carros ainda estão aqui pelo local, vários pedaços aqui nessa área. Tem um pouco também, mais ali embaixo, onde o cinegrafista Marcondes Araújo está mostrando para vocês, há carenagens do carro também por ali. E ressaltar a questão da sinalização. Por aqui, olha, a sinalização na vertical e também na horizontal, de pare. Tanto aqui nesse sentido, como também ali no outro sentido, né? E devido à colisão, um dos motoristas teve fratura exposta em uma das pernas e foi socorrido e encaminhado para o hospital. O outro motorista foi identificado como Caleb César Silva de Oliveira. Esteve na delegacia prestando esclarecimentos ao delegado plantonista. Em seguida, foi liberado. Tá aí então, Daiane. Final de semana, bastante movimentado em Parauapebas com relação a acidentes de veículos. Felizmente, até o momento não se teve vítima fatal, mas aí fica a nossa orientação. Mais atenção no trânsito para que isso não possa acontecer. É verdade. A situação que ficou à perna do rapaz. E aí é mais um caso, Elvis, que a gente deixa em alerta aí, né? Com relação à responsabilidade, à prudência no trânsito. E a gente fica se questionando muitas vezes de que adianta tantas campanhas de conscientização se os motoristas não têm o cuidado necessário, a responsabilidade. É claro que a sinalização adequada, como a gente mencionou há pouco, a sinalização necessária é fundamental. E aí que entra a atuação dos órgãos fiscalizadores, né? Para trazer todo esse suporte para os condutores. Mas se não houver, Elvis, a responsabilidade, a prudência, a atenção por parte dos condutores, pode ter o tanto de sinalização que for, que infelizmente nada vai adiantar, né? Concordo com você. Vamos falar de sorte agora? Vamos mudar de assunto e falar de sorte. Quero falar para você do Carajás da Sorte. Está com R$10,00 no bolso? Às vezes você pode ganhar muito mais comprando apenas uma cartela do Carajás da Sorte. Está chegando o dia do seu super-herói. Todo super-herói precisa de uma super-picape. Veja as naves que o Carajás da Sorte trouxe para o seu paizão. No quarto prêmio, uma S10 cabine dupla lindona. E no terceiro prêmio tem outra nave. Agora uma Hilux furiosa. Além de duas prós no segundo e primeiro prêmios. São quase R$300,00 em prêmios. Carajás da Sorte Especial Dia dos Pais. Compre já! Carajás da Sorte Especial Dia dos Pais. Compre a sua cartela e seja um dos próximos sorteados. Quem levou a touro foi daqui de Parauapebas. Foi o José Lázaro, que mora lá no Vila Rica. Positividade para você. Levou um ator avaliado em R$98,00. Quem levou o Fiat Mop também foi aqui de Parauapebas. Foi o Ismael Soares, lá da Popular 2. Quem levou R$3,00 também, que foi o primeiro prêmio, foi a Maria José. Levou R$3,00 aqui de Parauapebas, lá do bairro Guanabara. Tivemos o Giro da Sorte no valor de R$500,00 e a maioria foi de Parauapebas. Maria Alcinira, do Alto Bonito. Iranilde, de Almeida, do bairro União. Nós temos aqui também a Sandra da Conceição, lá da Zona Rural. Dalisvane dos Santos Santanas, do Tropical 1. Valmir Magalhães, lá do Liberdade 1. Nós temos aqui também o José Guimarães de Souza, lá do Rio Verde, que levou também R$500,00. Pedro Henrique Teixeira, lá do bairro Tropical. E nós temos aí o Raimundo Francisco, do Liberdade 1, que também levou R$500,00 no Giro da Sorte. Na próxima segunda, o sorteado pode ser você, Daiane. E no próximo bloco, você vai ver no Barra Pesada que o corpo de um homem de 43 anos foi encontrado por moradores no bairro Nova Carajás. A vítima teria sido morta a facadas. E ainda, criança de um ano e seis meses foi morta durante uma briga. entre o pai e o autor do crime. O caso aconteceu em uma localidade da Zona Rural. Agora, meio-dia e 25 minutos. O Barra Pesada volta já já, não sai daí. O Barra Pesada está de volta. O Barra Pesada está de volta. O Barra Pesada está de volta. Afinal, é muitas das mensagens que a gente recebe aqui no tablet do Barra. É isso mesmo, Elvis. E antes a gente seguiu com a reportagem, que inclusive é assunto de violência e a gente quer trazer o recado todo especial para você do seu atacadão Macri. A gente não. É aquela dupla dinâmica que já está por aqui. Mineirinho e Paulo, lá que tem um VTzinho para a gente. Confere aí já já. Ele fala para a gente das promoções. Tá procurando economia? No Macri, você encontra as milhões de ofertas com os menores preços. Confira. Açúcar Itajá, 2 quilos, R$ 3,59. Óleo de soja Concórdia, 900 ml, R$ 2,99. Feijão Tio Jeppe, 1 quilo, R$ 3,89. Café Santa Clara, 250 gramas, R$ 3,45. Guaraná Antártica, PET 2 litros, R$ 4,89. E aproveite nosso serviço de entregas. É mais rápido e mais barato. Quem gosta de economia... Cadê a música, compadre? Ei, hoje é segunda-feira, compadre. É dia de festa, é dia de alegria, olha. Rapaz, 43 anos de idade, você acredita que... Eu nunca vi mudar segunda-feira de lugar, nem trocar de nome, compadre. Tem que gostar dela mesmo. Desse tipinha. Olha, você que está assistindo nós, compadre. Todo mundo aí, você viu o Santa Clara aí, por R$ 3,45? Rapaz, eu peço para colocar o Mato, colocando essa promoção aí, compadre. Porque o nome da minha mulher é Clara, inclusive. Manda um abraço, um beijo para ela, né? Conta com o meu menino. A Liz Bussarela e o Lina e o Queijinho. Agora o açúcar Itajá. É mesmo, Itajá. Açúcar, mesmo. Açúcar Itajá, com 2 quilos. Apenas R$ 3,59. É verdade. E deixa eu falar um negócio, é doce. É mesmo. É doce. É doce. É toque. Pode falar para você, compadre, compadre. E nós faz entrega, compadre. É, o único atacadão que faz entrega, Paulo. Taxinha mínima aí de R$ 4,90, compadre. Nós pegamos suas compras e levamos para sua casa. Agora o ônibus só já concorda de R$ 900,00. Só R$ 2,99. R$ 2,99. É muito barato, compadre. Não tem desprezo, não. Olha para você ver. Não concorre. Tem não, compadre. Não tem não. Estou te falando. E o atacadão Macra agora tem o Express. Tem o Express, compadre. Inclusive, quero falar para você, compadre. Presta atenção que eu vou falar para você. Ô, cê do Mercadinho, Mercadão. Vou passar aí no seu comércio a partir de semana que vem. O que é o nome? O comércio dele. Comércio. É isso mesmo. Nós vamos chegar aí, compadre. Quero ele saber. Me dá as notas que você está comprando no Macra. É desse tipinho. O melhorinho vai mesmo visitar vocês. Olha, quero saber direitinho. Está comprando pouco, está comprando muito, está comprando devagar. É desse tipinho. Vou investigar. E qual é o nome do WhatsApp aí? Cumpadre, você quer comprar no Express? Express vai um menino bonito vestido de velho. vermelho, com um crachazinho assim. Aí ele vai chegar aí, compadre. Vai botar no trábulo dele lá. Tablet. É isso mesmo. Aí vai botar tudinho as cobras que você quer. No outro dia, chega o caminhão aí. E encosta e entrega essas cobras. É o caminhão. O caminhão freando, compadre. Não é igual o jumento, não. Não é igual o meu safadão, não. O chão, não. Deixa o tipinho. Bora. Atacadão, Macri. Inteligente é comprar barato. Vamos no mundo. Vamos no mundo. Está aí, então, trazendo sempre para a gente as informações das promoções Mineirim Paulo, lá no seu Atacadão Macri. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto e seguir com reportagem agora, né, Elves? O corpo de um homem de 43 anos foi encontrado por moradores do bairro Nova Carajás. A vítima teria sido morta para cada, está aí. A polícia civil esteve no local, mas ainda não se sabe o que aconteceu, nem mesmo quem foi o autor ou os autores de mais este crime registrado aqui em Parauapebas. Acompanhe na reportagem. O corpo de Renilson da Silva Miranda, há 43 anos, foi encontrado na rua 112, no bairro Nova Carajás, por populares que acionaram a polícia civil, que esteve no local. Pelo corpo foi encontrada uma perfuração feita por uma arma branca. Uma equipe do IML esteve no local fazendo a remoção do corpo. A polícia civil acredita que a vítima teria sido morta em outro local e que depois foi jogada na área onde foi encontrado por populares. Informações que possam ajudar na investigação da divisão de homicídios de Parauapebas pode ser feita pelo Disque Denúncia 181. Aí, mais um homicídio registrado aqui em Parauapebas, homicídio este que até agora está cercado de mistérios. A polícia civil, o departamento da divisão de homicídios investiga esse caso, viu? Tem o Disque Denúncia também, para você que tem informações. Coloca para a gente aí, diretor, na tela do barro. Para você que tem informações, sigilo total. Ligue no 3346-2250 ou 181, dê suas informações e ajude a polícia civil a desvendar mais este crime. É, ajude, sempre é importante a sua colaboração no trabalho ainda, as investigações. Fique tranquilo que a sua identidade é sempre mantida no mais absoluto. Mudar de assunto e falar de preços baixos? Falar de coisa boa! Quero falar para você da PMZ. Como está a revisão do seu veículo? Você sabia que um dos objetivos do sistema de suspensão é promover mais conforto e estabilidade aos passageiros? Pensando nisso, esta semana a PMZ Peças e Pneus está com uma promoção especial em amortecedores. Confira aqui. As promoções do amortecedor da L200 Triton, 156,80 centavos. É promoção de verdade, você só encontra lá na PMZ. O amortecedor do Fox e do Polo por apenas 131,80 centavos. É descontão de verdade, você pode fazer as suas compras. E aí, nós temos lá na PMZ também o amortecedor da Hilux por apenas R$ 122,60. É desconto. Nós temos o amortecedor também do Celta e do Costa por apenas R$ 87,30. Despromoção para você também lá no amortecedor da Amarok por apenas R$ 178,00. É promoção de verdade para você que busca e quer comprar barato. Nós temos o amortecedor do Gran Siena por apenas R$ 142,30. É promoção de verdade. Tudo isso você encontra lá na PMZ. Então, esses amortecedores estão em promoção. Claro que lá também tem pneus, bateria, jogo de velas, embreagens, filtros e muito mais. Corra para a PMZ Peças e Pneus e garanta peças originais para o seu veículo e com condições de preços especiais. Você já sabe, economia, comodidade, segurança, na hora de comprar peças e pneus para o seu veículo é na PMZ Peças e Pneus, aqui em Parauapebas, lá na PA 275. Daiane. Agora nós vamos falar sobre um assunto assustador, triste e revoltante. Uma criança de um ano e seis meses foi morta durante uma briga entre o pai e o autor do crime. O caso aconteceu em uma localidade da zona rural do município, que fica cerca de 60 quilômetros do centro da cidade. Agora a gente começa a acompanhar as imagens aí, a fotinha do bebê. Olha só que gracinha. Nessa imagem ele aparece com o pai e segundo informações, tudo aconteceu após uma briga, um desentendimento entre o pai da criança e um homem que vai já aparecer. Esse homem aí, esse monstro, que aparece agora nesta foto, ele teria emprestado, feito um empréstimo para o pai da criança no valor de 70 reais, foi cobrar a dívida e nisso começou a discussão, abriu-se um desentendimento e as coisas saíram ali dos eixos. Elvis, a criança começou a chorar, esse monstro pegou a criança, uma faca, tudo isso aconteceu na casa da família, a mãe desesperada, sem saber o que fazer, gritou, pediu socorro, mas quando a ajuda de um dos vizinhos chegou, já era tarde. Ele já havia esfaqueado o menininho, apenas um aninho e seis meses, com duas facadas, uma na região do abdômen, a outra facada na região do peito. O pai ainda tentou defender, proteger o bebê, mas também acabou sendo ferido. Ele foi levado para o hospital, está sob observação médica, a mãe já foi na delegacia, prestou depoimento, inclusive tem a fala dela aí, diretor Frank, para a gente colocar um pouquinho sobre o depoimento da mãe, o que ela conta, sobre o que de fato teria ocorrido no momento. Vamos acompanhar. Quando eles foram para lá, eu fiquei em casa, mas meu filho, estava deitada, mas meu filho, aí meu esposo já chegou, já discutindo com esse sujeito. Aí no entro, que eles começaram a se acarrar, os dois, aí eu fui separar os dois, aí eu consegui separar os dois. E aí na hora, ele nasceu e gritou lá para o meu marido, disse, vende para quê? E depois pegou a faca, a dona prazer de casa, pegou a faca, tacou a faca no litro de cima da mesa. E o rapaz que? Isso, o rapaz que o meu filho, tacou a faca, quebrou o litro de cima da mesa. Aí ele foi, me agarrou no meu braço, procurando o que eu queria. Digo, o moço, pelo amor de Deus, me solta. Me solta, eu pedi sopor para o meu marido, meu marido me socorre, pelo amor de Deus. Eu fui, deu o sopro, me soltei da mão dele. Aí foi na hora lá, chegou o rapaz lá com a escutada. Deu o tiro mesmo. O depoimento dela é um pouco extenso, amanhã a gente vai trazer a reportagem completa sobre este caso aqui, e a gente, enquanto pais, você é pai de um bebê, eu sou mãe também, e a gente fica sem entender, sem acreditar, tendo a responsabilidade e a obrigação de trazer as notícias, as informações. Mas quando a gente acha que já viu de tudo, que é monstruoso, de tudo que não dá nem para a gente descrever com palavras, aparece uma situação dessa. Uma criancinha, um anjinho, o que tem a ver uma criança para um monstro como esse, um monstro, sabe, pegar uma faca e matar uma criança? Um ano e seis meses, tudo pela frente, ia para a escola, ia para a creche, ia trabalhar, ia se formar, e aí, por causa de uma dívida do pai de apenas R$ 70,00, se chegou a esta situação. Possamos acreditar, depois dessa matéria, que é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Onde as pessoas perderam amor pelas próprias pessoas, e aí, eu fico aqui a pergunta, vou controlar um pouco, até o que eu tinha ensaiado para falar, para evitar, mas, um cidadão desse, se bem que não se pode fazer justiça com as próprias mãos, mas, o que eu é, em uma zona rural, a 60 quilômetros longe de Parauapebas, eu tenho certeza, que se fosse da minha família, ou da família dos meus amigos, um rapaz desse, ele não teria vida para contar, porque o que ele fez com esse jovem, com essa criança de apenas um ano e seis meses, não se faz nem com o seu pior inimigo. Fico aqui o meu repúdio, e que a justiça seja feita, e que se fosse em outros países, ele pegaria prisão perpétua, Daiane, ou pena de morte. Nosso desejo é aquele apodreça atrás das grades, amanhã, a gente traz a reportagem completa sobre esse caso, a gente fica emocionado, não tem como a gente não ficar, mas, enfim, a gente tem que seguir aqui e falar para você agora da Fórmula Ativa. Precisou de medicamento manipulado? Corre para lá, porque é referência aqui em Parauapebas. Fórmula Ativa, a maior e melhor farmácia de manipulação da região, maior estrutura, equipamentos modernos, alta tecnologia, produtos inovadores, proporcionando a você maior segurança e confiabilidade na manipulação dos seus medicamentos. Contamos com uma equipe altamente especializada, além de dermocosméticos e produtos de nutrição para a sua beleza e bem-estar. Fórmula Ativa, farmácia de manipulação, a fórmula da sua saúde e bem-estar. Aí, então, precisa de medicamento manipulado? Procure a Fórmula Ativa. Vou reforçar o endereço para você. Fica na Rua 14, ali no bairro União, bem de esquina, não tem erro. Noel, continue mandando a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Nós vamos de intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem uma travadinha aí, mas já estamos de volta com o seu Barra Pesada. A gente já começa esse bloco recebendo convidada especial, a Glaucia. E você já sabe, ela está aqui por uma razão para lá de especial, é para falar para a gente sobre as delícias que tem no restaurante Atrio Hotel. Não é isso, Glaucia? Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Boa tarde, boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso Barra Pesada. É isso mesmo, semana do Dia dos Pais, né? Estamos aí, mais uma semana comemorativa. E a gente está aqui para convidar mais uma vez Parauapebas e região, né? Muita gente vem para Parauapebas. Vamos lá no Atrio Hotel, tá? Aberto ao público para o café da manhã, almoço, jantar. E no domingo, mais que especial, estamos com o nosso chefe lá esperando por vocês no almoço do Dia dos Pais. Então, estamos todos convidados, viu, Daiane? Pois é, Glaucia. É o que chama muita atenção, que a gente sempre faz questão de esclarecer aqui no Barra Pesada e onde quer que seja, que o restaurante Atrio Hotel está aberto para todo o público, para toda a população de Parauapebas. Mas que por ser hotel, as pessoas acham que é só para os hóspedes. Mas não é não, né, Glaucia? Não, é não. É aberto ao público, podem ir lá. Pessoal, agora que inicia os eventos, nós fomos noivados, casamento, aniversário. Vão lá conhecer nossa área de piscina. É muito bacana para fazer aniversário, tá? Então, fica aí o convite aberto ao público todos os dias. Aí, então, aproveitando a oportunidade, você vai lá degustar o momento importante, as delícias do chefe no restaurante Atrio Hotel. Já pode reservar também um apartamento lá especial. É isso, restaurante Atrio Hotel esperando por você. Fala o endereço para a gente, Glaucia. Na Avenida Liberdade, 1912. Aí também está o nosso WhatsApp, para quem querer fazer a sua reserva, tá? Pode ligar, fazer a sua reserva, chamar no WhatsApp, tá? E o preço é excelente, viu? Muito bom. E olha, sábado tem a tradicional feijoada. A gente estava sábado lá e, hum, que delícia. Vamos encontrar todo mundo, então, no restaurante Atrio Hotel. Durante toda essa semana, toda essa programação que a Glaucia acabou de falar. E aos sábados, a tradicional feijoada. Obrigada, Glaucia. De nada, eu que agradeço. Boa tarde. Elvis, você segue daí. Um homem foi agredido fisicamente pela ex-companheira e acabou levando a pior. Ele ficou deitido na delegacia. O casal se envolveu numa grande discussão e troca de agressões físicas em uma casa noturna, no bairro da Paz. Em depoimento aqui na delegacia, a mulher disse que teria sido agredida pelo companheiro dentro de um bar. Em contrapartida, ele alegou que estaria se divertindo com alguns amigos quando ela chegou no local já o agredindo. Para conter a fúria da mulher, os seguranças do local a colocaram para fora do estabelecimento. Segundo informações, o casal está separado há poucos dias. De acordo com o advogado de Valdelir, Gessilene agrediu o ex-companheiro com uma garrafa e diversos tapas. E as agressões não ficaram presentes na boate. Na seccional, a mulher ainda se alterou com o ex-marido. Nessa imagem, ela dá um tapa no homem. E segundo o BO, quando ele estava no interior da opção, do bar opção, casa de festas, a mulher dele lá estava, ela pegou uma garrafa de bebida e violentamente agrediu ele com pancadas. Horas depois da apresentação, a mulher foi liberada. Já o homem ficou detido em uma das celas de transição da 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas e ficou à disposição da justiça. E deixaram ele na cela e agora ele vai ser conduzido à audiência de custódia. Eu não entendi muito nessa história não, viu? Porque os dois foram levados para a delegacia algemados, aí o homem ficou preso à disposição da justiça, mas quem foi agredido foi ele no caso, né? Foi a mulher que agrediu o homem e ele quem ficou detido à disposição da justiça. A mulher, olha aí, é braba, viu? Ela é valente, é aí onde os homens têm que procurar os seus direitos, né, Daiane? Eu até falei com comentários e criarem a lei Chico da Penha. Chico da Penha, né? Porque a Maria da Penha faz o do Chico da Penha favorável aos homens. Porque nesse caso aí, se existisse a lei Chico da Penha, quem seria preso seria a mulher. É complicado uma situação dessa daí, viu? Mas enfim, a gente segue por aqui e agora para mandar aquele abraço especial para você que nos acompanha através do nosso WhatsApp. É o alô, o momento do alô, Elvis. Boa tarde, Daiane. Manda um alô, sou a Raimunda do Novo Horizonte. Dona Raimunda, obrigada, sempre participa com a gente. É o Gustavo do Bairro dos Minérios, está acompanhando. Um abraço, Gustavão. O Silvestre também. Mandar um abraço aqui especial para a Poliana do Bairro da Paz, para a galera aí do Troca 1. Pessoal lá da feirinha da rotatória ali da Troca 1, mandar um abraço também. Olá, boa tarde. Alcilene do Bairro da Paz e o Alain das Casas Populares também está acompanhando. Galera do Nova Vida 2, a Paula, a Laide e Bruna também acompanhando. Mandar um abraço aqui especial para o seu Antônio lá do Liberdade 2, que está acompanhando a programação. Estou sempre ligado. É o Clóvis, do bairro Cidade Jardim. Tá aí, então. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham, que participam. Manda a sua mensagem para a gente. É fundamental aí, tanto a sua audiência quanto a sua participação. Vamos falar de Farmabem agora, hein? Vamos falar? Vamos falar de preços baixos? Com certeza no seu bairro tem uma farmácia Farmabem. Tá com a receita na mão? Quer comprar medicamento abaixo do preço, com descontos especiais, lojas climatizadas, um bom atendimento e ainda com o cartão Farmabem que parcela suas compras. Tudo isso em um só lugar, chamado Drogarias Farmabem, valorizando a sua saúde. Sou cliente de Farmabem e faço minhas compras com o meu cartão Farmabem. Com ele, além de eu ganhar descontos, eu acumulo pontos e posso parcelar minhas compras e pagar com até 40 dias. Além de participar de sorteios semanais, eu ainda ganho desconto em outros estabelecimentos. E com o meu cartão Farmabem, eu e meu acompanhante pagamos apenas meia entrada no circuito cinemas. E você, está esperando o que para fazer seu cartão Farmabem em qualquer uma das nove lojas da cidade? Drogarias Farmabem, valorizando a sua saúde. Recado dado, faça seu cartão também e compre aí com descontos especiais. O Barra Pesada faz um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. São 12 horas e 52 minutos, não saia daí. Muito bem, já voltamos com o seu Barra Pesada e já para falar de coisa gostosa, hein? Sabores! Quero falar para você da La Romana, com diversos sabores de pizza, com aqueles preços especiais na hora do pagamento. Um lugar aconchegante para você e com a família, com os amigos, e desfrutar de deliciosos sabores de pizza que só o meu amigo e o nosso amigo Yong prepara. Pizzas tradicionais por apenas R$ 20,00 só na Pizzaria La Romana. Que tal uma pizza assada em forno a lenha? Pode ser meio a meio. Pizza grande, 8 fatias, por apenas R$ 20,00. Isso mesmo, R$ 20,00. E você não paga taxa de entrega em Parauapebas. Faça já o seu pedido. Fone ou usar 991 27 29 87 e 992 48 89 45. Pizzaria La Romana. O segredo está em tudo. Tá aí então, na hora de comer uma pizza, já tem o endereço certo, na La Romana. Daiane? Na última sexta-feira foi comemorado o Dia Internacional da Cerveja. E aqui em Parauapebas, os apreciadores da bebida comemoraram a data. Veja só. Loira, breja, ouro líquido e gelada. São alguns dos termos escutados na mesa de um bar. Apelidos carinhosos para a bebida alcoólica mais consumida do mundo. A cerveja. Na última sexta-feira foi celebrado o Dia Internacional da Bebida. Aqui em Parauapebas, os apreciadores da cerveja comemoraram em alto estilo. Com ela, estupidamente gelada. A cerveja tem que estar estupidamente gelada. Tem que ser uma coisa, assim, absurdamente gelada. Porque a partir do momento que a cerveja não vem da forma que ela foi produzida e até a mesa do cliente final, ela realmente não é o que é. Então ela tem que estar estupidamente gelada. O empresário Lilney Fernandes fala um pouco sobre a evolução da cerveja, que vai da tradicional à mais sofisticada. Então as procuras, as pessoas estão procurando constantemente. Às vezes, assim, trocar de sabor, agora eu quero um puro malte, eu quero uma pilsen, eu quero agora uma cerveja artesanal. Existe essa procura. Mas a cerveja é a queridinha de toda sexta-feira, todo final de semana, na verdade. O Marcos é tão apaixonado pela cerveja que o consumo dele é diário. A cerveja é a que mais me faz bem, é que no dia a dia do brasileiro ela está mais presente. Em toda a classe, na classe média, da mais baixa, a cerveja, ela é a que faz melhor para o cidadão brasileiro. É o que está no seu dia a dia, entendeu? É amante aí da cerveja. Continuem bebendo, nunca parem de beber. Peça para o Pai do Céu proporcionar esse prazer a vocês, sempre na vida de vocês. Como assim, gente? Não entendi. Mas o que eu falo aqui diante disso é, seja responsável, né? Beba com moderação, tem gente que não bebe, deve ser respeitado. Não tem esse negócio de ficar induzindo outras pessoas, não. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não é Elvis. Vamos dar mérito para ele, porque afinal era o dia da cerveja. É, deixa. E ele é cervejeiro, então ele pode ficar à vontade, né? Mas que não serve de incentivo para você que não faz o uso da bebida alcoólica. Cada um faz da sua vida aquilo que bem entende, né? Aquilo que quiser. E é isso. Foi o dia internacional da cerveja comemorada aí em grande estilo aqui em Parauapebas pelos apreciadores da bebida. A gente vai chamar agora o doutor Sidney Collari, que vai falar para a gente aí sobre o prestígio e a honra que ele teve na inauguração hoje, né? Da Clínica Odontológica do Trabalhador. Boa tarde, doutor. Alô, Paraupebas. Gostaria de agradecer a você, trabalhador paropebense, que esteve presente na nossa mega inauguração no dia 5 de agosto. A nossa nona unidade do consultório odontológico do trabalhador. São mais de 13 anos trazendo sorrisos para a família paraense. Venha você também. Todos os tratamentos odontológicos em um só lugar. E não esquecendo, a harmonização facial. Venha ficar mais novo e mais bonito e bonita conosco. Venha você também. Rua Rio de Janeiro, número 23, no Rio Verde. E o nosso fone zap está aqui. Ligue, mande uma mensagem e marque a sua consulta conosco. Tá aí então, obrigada ao doutor Sidney Colares. Novidades chegando aqui em Parauapebas, né? Olha, tem um convite muito especial para você e vamos se ligar agora nesse recado então. Vem aí o segundo louvor recordação. Participe dessa linda festa de louvor e adoração. Recordando hinos que marcaram época na voz do cantor Lourival Freitas. Segundo louvor recordação. Contará também com a presença de cantores da terra e do cantor Joel Sodré. Venha, não fique de fora dessa. O segundo louvor recordação acontece dia 15 de agosto, feriado, das 8 horas da manhã até às 21 horas, na rua A7, quadra 10, lote 27. Teremos também bazar e feira de culinária para você se deliciar com o que há de melhor da comida brasileira. Participe do segundo louvor recordação. Organização, Igreja Assembleia de Deus, ADCAMP. Presidentes, Wilton Marques e missionária Jaqueline Miranda. Apoio, RBA TV Parauapebas. Com certeza um evento lindo que vai chegando em sua segunda edição. Só aqueles louvores mais antigos. Então participe, porque vai ser bom demais. Momentos marcados por muita emoção, né? Vamos de utilidade pública. Utilidade pública. A Railane de Jesus Nascimento perdeu a carteira de identidade em um cartão SUS. E pede a quem encontrar, ligar para o número 9661-1089. Repetindo, o número 99661-1089. Railane de Jesus Nascimento. Tá aí. Vamos ajudar então. Agora o nosso quadro Aniversariantes do Dia. Olha, quem tá no berço é a dona Raimunda, do bairro Vila Rica. A Jaqueline enviou as fotinhas pra gente, solicitando aí os parabéns aqui no Barro Pesado. Então parabéns, dona Raimunda. Que Deus abençoe. Muitas felicidades e muitos e muitos anos de vida. E olha quem tá no berço hoje, Elvis. É o meu maninho. É o Johnny. Esse é meu irmão. Hoje ele colhe mais uma linda flor no Jardim da Existência. Recebendo aqui as minhas homenagens, as minhas felicitações. Parabéns, maninho. Te amo muito. Amanhã sou eu, hein, Elvis. Amanhã hoje meu irmão. Amanhã meu aniversário é assim. É um dia um, no outro dia o outro. Parabéns. Que Deus te abençoe que essa data se repita por muitos e muitos anos. E o Fera do Esporte já tá preparando ali pra entrar em campo, hein. Com o jogo aberto para o Aperbas nesta segunda-feira. Ele vai falar, inclusive, sobre o falecimento, né, do desportista bastante conhecido aqui em Parauapebas, né? Tristeza. Tristeza. Gobilem pra todos os familiares aí nossos sentimentos. Sim, os nossos sentimentos. E antes do jogo aberto, tem o momento da palavra com o pastor, o Alessandro. A gente fica por aqui agradecendo a sua paciência, a sua audiência. Um beijo aí no seu coração e até amanhã a partir das 11h40, se o papai do céu permitir. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele quer, porque Ele é bom. Força e muita saúde que todos os seus problemas serão resolvidos. Tchau. 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 Tchau.